Mano, como é que tá sendo pra você trabalhar lá na Microsoft, cara? Como é que ia trabalhar lá? Gosta? Tá gostando? Não pode falar bom, mas eu ia falar que não vai gostar. Não, não, cara. Assim, é uma empresa como qualquer outra. Só que é muito grande. É, imagino, né, cara? Uma escala global. Microsoft tá em todo canto a canto do mundo. É muito grande. Acho que depois da Microsoft é Coca-Cola, não? Não sei. Acho que a Coca-Cola não tá, né? Acho que não chega. Acho que a Microsoft chega. Sabe por quê? Por exemplo, você pega aquelas escolas africanas, assim, que não tem computador e o cara tá ensinando computação pra criança, o cara desenha o Excel no quadro, tá ligado? Então, acho que a Microsoft tá mais além do que a Coca-Cola, que vem em pneu. É, é que hoje em dia é informática, informação, tem que saber alguma coisa disso, né? Mas como que tá, o que eu tô achando, cara? Uma experiência nova, não tive ainda. Assim, ah... Pô, cara, tu começou... Tu lembra, né? Começou lá com o Mozart te mandando tu estudar e agora tu tá na Microsoft, velho. Louco, né? Muito foda isso, né? Eu acho muito engraçado. Cara, eu falava que eu não ia entrar, eu não gostava. Eu falava assim, ah, não vou trabalhar na Microsoft, não vou trabalhar no Facebook. Eu falava assim. E... E foi uma história muito louca, porque, tipo, como eu entrei na Microsoft, faz seis meses que eu tô lá. É, faz pouco tempo, né? Faz pouquinho tempo, é. Sou novinho, olha. Novinho, novinho. Tem que... Bom, mas tem mais tempo que você saiu da HitMate, né? Então, essa é a história louca. Porque o que aconteceu? Eu saí da HitMate, acho que foi em novembro, né? Novembro, finalzinho de novembro, comecei em dezembro. HitMate é a empresa que a gente trabalha... Que eu trabalho e ele trabalhou, né? Foi onde eu conheci esse ser aqui. É, a gente se conheceu na minha empresa. A gente trabalhou junto. E aí, eu saí de lá e... Aí eu, né? Quando eu saí de lá, eu já tava com uma oferta pra Intercom. Entendi. Ah, tu tinha me falado uma parada dessa, verdade. Tava pra entrar na Intercom, que é uma outra puta empresa, tá ligado? Sim. E aí eu aceitei a oferta da Intercom. E... Pô, fui pro Brasil, né? Férias, férias, floripa, pá, bagunça, não sei o quê. Voltei pra Curitiba. Comecei. Primeiro dia de empresa. Primeiro dia de onboarding. Na Intercom. Vou abrir meu e-mail pessoal. Um e-mail do recrutador da Microsoft. Pô, tamo tentando te ligar e tal, mas não tá conseguindo. Cara, né? Queria te falar que a gente... Queria te parabenizar, mas você foi selecionado pra vaga e tal. Eu falei, caralho, mano. E agora? E agora? Aí eu falei, putz... E tu já tinha começado na Intercom? Primeiro dia, cara. Tava fazendo onboarding. Tava na reunião com os caras fazendo roundtable. Tipo, ah, quem você é? O que você faz, de onde você veio, o que você gosta, coisa e tal. Você acabou de assistir um corte do Talkiando Podcast. E pra você assistir esse episódio na íntegra, o link tá bem aqui na descrição desse vídeo. E pra saber mais sobre o Talkiando Podcast, basta acessar talkiandopodcast.com, que lá tem todas as informações. Ainda bem, não deixa de se inscrever no nosso canal no YouTube aqui. Falou? Valeu!